Você sabe o que é IOPS? Leve a gestão da sua TI para o próximo nível. Simplificando, o IOPS é a aplicação de Machine Learning e Data Science aos problemas de operações de TI. Combinamos Big Data e funcionalidades de Machine Learning para aprimorar as funções principais da operação de TI, incluindo monitoramento de disponibilidade e desempenho. Correlacionamos análise de evento, gerenciamento e automações do serviço de TI. Podemos ir muito além do atendimento ao cliente com a nossa IA. Entramos no universo da gestão da sua operação. Com o Wiser, sua empresa será uma das primeiras a ter uma IA auxiliando na gestão da infraestrutura de TI e, é claro, suas estratégias de cloud. Ele gerencia seus ativos, bem como serviços suportados pelos seus servidores. Chega de ser reativo. O Wiser permite prever o comportamento da sua infraestrutura. Assim, sua equipe está pronta para resolver possíveis problemas, mesmo antes que eles possam impactar seus serviços e sua operação. O helper, integrado ao Wiser, permite ao gerente de infra a execução de ações ou mesmo de orquestrações por meio de um simples chat. Com isso, é possível reiniciar servidores e serviços, criar e desligar instâncias. Integramos nossa inteligência artificial aos processos de gestão operacional para prover aos seus clientes uma nova forma de lidar com o incidente de infra, operações e cloud. É mais facilidade e agilidade na resolução de questões complexas.